E é sempre bom quem se deslocar de Portugal para aqui tem que pensar que tem que trabalhar forte para viver enquanto não está... e se vier com uma companhia que seja uma companhia boa também arranja bem a vida tem que ser uma companheira Exato De maneira que é assim E por agora é tudo Full stop Full stop Eu achava interessante era que a Azai que viesse aqui e que fizesse uma inspeção por aqui para as casas longe Creio que na minha opinião que metade das casas longe se não 90% cresceriam todas Não estamos a reforiar às portuguesas, é todas as casas Todas as casas mesmo, porque você vê a nível de condições, vê a nível de limpezas, até mesmo de produtos e de condições mesmo das próprias casas não têm condições É que está despachada, ok Está lá a viver em Londres? Lá é uma vida como toda a gente Há uma coisa aqui que vocês sintam mais falta ou que está a se meter aqui na comunidade portuguesa? Tem sim mais apoio aos portugueses, principalmente através do consulado, mais instituições governamentais Através disso É uma calamidade Ok A gente para tratar de um bilhete de identidade, um passaporte, uma procuração, tem que ir para o consulado um dia, marcar um apontamento, perder um dia de trabalho Tem que ir lá outro dia depois, três ou quatro meses depois, perder outro dia de trabalho Isso sai muito claro E aqui em Londres, os dias, os dias sem trabalhar, fica muito claro, porque a vida aqui é muito claro E o governo português, a vida era de ver isso Porque o consulado português tem condições para trabalhar melhor Ao final cá, mudar de um sítio para outro, que era melhor, era melhor Mantém-se, está igual, está igual, mantém-se o mesmo problema de sempre Igual E não fala como é que mora em Londres E aqueles que moram fora de Londres, que têm que vir ali não é igual Isso é como é que tem que ver a isso O governo havia de ver isso Porque há muita coisa que o governo português não chega lá, não chega É camuflado, é camuflado aqui em Londres, não chega lá O governo português deve saber isso Isso até era bom, era bom saber tudo